Tenho acompanhado vocês, tenho curtido, agora muito feliz com a possibilidade de dar um troco para o Pedro Mancho. Então vamos começar a entrevistar logo por aí. Como é que você quer fazer? Você vai fazer o seguinte, eu tenho a minha mente perversa junto com essa outra mente perversa, esperando. Com a sua que também tem um pouco de perversidade, a gente vai fazer o seguinte, você vai mandar um áudio para mim, eu vou mandar esse áudio para ele, porque aí não aparece o seu número e tal, e eu vou mandar o áudio para ele, você vai mandar um áudio dizendo que é um advogado do Tiririca. Mas fala assim, Francisco Everardo. Francisco Everardo ou Tiririca, o deputado de Tiririca. A gente está no mundo digital, não tem mais caneta. É, mas eu sou do tempo da caneta, se eu tiver caneta, opa, chegou a caneta, pronto. Francisco Everardo, o Tiririca. E aí você vai dizer que é advogado dele, né? Você vai dizer que é advogado dele. Everardo? Everardo. Para dar um gás, eu sou advogado do doutor Francisco Everardo. Não, doutor é demais. O doutor vai dar um peso, né? Que o senhor talvez conheça como Tiririca. Então eu mando o áudio para você, mando o áudio para mim, aí eu mando aqui para o Pedro e espero a resposta dele. Francisco Everardo. Deixa eu pensar aqui. Boa tarde, seu doutor Rossini. Aqui quem fala é o advogado Antônio Carlos. Eu sou advogado do Francisco Everardo, conhecido como Tiririca, e eu estou querendo chegar até um amigo seu, o Pedro Mancio, que deu uma entrevista no seu podcast, que inclusive gerou uma certa polêmica, e o meu cliente me contratou e eu preciso entrar com uma documentação na justiça, pedindo uma indenização de 500 mil reais ao senhor Pedro Mancio. Mas eu não tenho contato do Pedro Mancio, eu gostaria, dentro da medida do possível, que o senhor colaborasse com a gente, me dando uma forma de chegar com essa petição até o senhor Pedro Mancio. Espero que o senhor esteja bem, com saúde, muito obrigado. Já conto com a sua colaboração. É isso, é isso? Deixa eu mandar para você, deixa eu mandar para você. Já chegou aí? Já chegou, já chegou. Até porque se não colaborar, eu intimo o programa também, mas que intimo para nós. E será que ele vai cair nisso, rapaz? Estou mandando aqui para ele. Ó, desliguei meu celular para a gente... Já enviei para ele aqui, né? Maravilha, maravilha. Ah, rapaz, eu... Agora, peraí, que eu vou mandar um áudio meu para ele, porque senão não funciona, né? Vou mandar um áudio meu para ele aqui. Você vai gravar um áudio junto com o... Ah, perfeito, está claro. Já mandei o seu áudio para ele. Pedrão, seguinte, cara, esse cara aí mandou essa mensagem para mim, e assim, eu não sei o que é que eu faço, cara, porque eu não tenho nada a ver com isso, né, Pedro? E de repente o cara manda um negócio desse aí, ameaçando, um negócio de 500 mil reais. Eu acho que não vai dar em nada não, sabe? Mas assim, eu fiquei preocupado, inclusive, com você, né, irmão? Porque é uma situação difícil. Então, escuta aí, vê o que é que você acha. Qualquer coisa, eu coloco o meu advogado à sua disposição. E a gente vê aí, para a gente enfrentar essa parada, tá bom, Pedro? Vê aí, irmão, vê aí o que é que você acha aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Porra, foi no teu programa, você que me choca a conversa, você tem tudo a ver com isso, cara. E essa pegadinha, ela gerou desdobramentos, né? Foi parar até no programa de televisão da... Foi, na Record Nacional, do Balanço Geral, cara. Deu Balanço Geral. Deu uma repercussão grande. O quadro da Venenosa tem 30 minutos. A nossa matéria deu 16. Ela tinha que mandar um dinheirinho para nós aí de merchan. Teve umas três ações de merchan durante. Respondeu aqui. Respondeu. Vamos ver aqui a resposta dele. Vamos ver, vamos ver. Ele mandou um áudio aqui. Caramba, bicho, ele vai cair mesmo, velho. Será? Ele vai ver que ele reconheceu a voz. Reconheceu nada, vamos ver aqui. Está aqui. Fala, Rossini. Tudo bom? A voz está séria. Ele sabe onde ele errou. Ele sabe que eu não estou mentindo em momento algum. E tem provas disso. Na época, se ele quiser tocar para frente, a gente vai para a televisão. Entendeu? E você é testemunha disso. Na época, de tudo que aconteceu, todo mundo, né? Já te botou no rolo. Que trabalhava com a gente na época, sabe disso. Entendeu? Então, de certo, a gente vai passar a ser errado. Eu vou colocar meu advogado também e a gente bota para frente. Entendeu? Acho que o melhor é o seguinte. A voz do cara está muito com medo. E eu dei um troquinho para ele, né? Eu dei um troco. Nem dei uma resposta à altura porque ele foi muito talentoso. Para as pessoas acharem que não é sacanagem, olha aqui. Está aqui o telefone do Pedro. Pode fechar aqui. Bota o telefone dele no live. Não está o número. Está só o nome dele aqui, né? Então, está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ele está online, cara. Não está não. Já saiu. Mas eu vou perguntar se eu posso ligar para ele. Acho que a gente deveria ligar, né? O que você acha? Pode ver assim. Cara, a parada está séria. Posso te ligar? Pedrão, cara, o negócio é sério, velho. Eu, assim, estou preocupado com isso. Posso te ligar aí agora? Aí eu estou fechando o raciocínio com relação ao Timóteo. Então, quando eu recebi uma ligação do Pedro Mães imitando o Timóteo, e imita maravilhosamente bem, ele tem os três jeitos, a respiração, o tom, a tonalidade. É igual demais, cara. Uma gaguejadinha de leve. Ele é excepcional, né? Aí, quando ele começou a falar, poxa, você não me chama? Aí eu pensei assim, esse cara... Aí eu caí nessa pegadinha dele, estou tendo agora a chance... De se vingar. De se vingar. De dar um pequeno troco. Não há altura nunca, mas um pequeno troco. Pode ligar, pode ligar. Vou ligar para ele. E para que você vai falar para ele, cara? Cara, eu vou falar que eu não posso testemunhar, não. Você vai estar divulgando. Fala, Rocine. E aí, Pedrão? Porra, eu não imaginei que ia dar essas merdas, não, viu, velho? Porra, desculpa aí. Ainda não queria falar sobre essa porra. É foda, velho. É do caramba. Mas, assim... E outra coisa, bicho, eu não posso nem testemunhar, cara, porque eu estou, assim, voltando para a recall aqui do Espírito Santo. E se eu for testemunhar, pode ser que a recall não me queira mais, cara. Mas eu vou botar meu advogado à tua disposição aí, cara. É foda. Eu não queria falar sobre isso, né, cara? Só tem você que... Eu pedi para falar. Eu não ligo há tempo, né, cara? É foda, velho. É foda. Eu não queria entrar nesse assunto, entendeu? É, eu também. Mas você tem dinheiro aí para pagar? Você acha que... É pegadinha, seu filho da puta. Você caiu na pegadinha aqui. O Edu Reine que está dando o troco. Ele está aqui sendo entrevistado por a gente e está dando o troco da pegadinha que você fez com ele, seu viado. A voz aí é do Edu. Ele vai falar com você. Ô, Pedro. O Edu do Edu lá, gente. Fala, Edu. Você acha que eu ia perder a oportunidade de dar um troco para um cara sacana como você, rapaz? Porra, Edu, tu é foda. Eu fiz a voz de advogado canastrão, né, rapaz? Não, e pior que eu já ia ligar. O meu advogado já ia ligar lá para o ex-presidente da Record. Eu já estava ligando para ele. Meu irmão, obrigado pela oportunidade de dar esse troco e você aí, seu sacana. Pô, sacanagem, rapaz. Um beijo. Esse Rocinho é foda, cara. Não, foda é você, rapaz. Nós só estamos na tua cola. Um beijão, meu irmão. Beijão. Tchau. Beijo, seu sacana. Eu te amo, porra. Estou com você e não abre até embaixo d'água, porra. É. É... Eu estava tranquilo porque aí... Ah, isso, velho. Lá em porra nenhuma não, rapaz. Está só zoando aqui. Isso não vai dar em nada aqui. Às vezes você acha que algum advogado vai pegar uma porra dessa. E é verdade, né? É verdade, exatamente. Te amo, bicho. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Cara, sensacional, Edu. O foda foi quando ele quase chorando, falou assim... Porra, cara, eu nem queria falar nesse assunto. Foi você que mandou eu falar. Aplausos para Edu, cara. Para mim, não, velho. Foi um aplauso, cara. A gente só foi a mente maquiavélica. Você que fez tudo aí, velho. Mas é bom mexer com esses caras, porque eles nos ensinam como a gente pode levar a vida com mais leveza, né, cara? Eu acho que o humor, o que vocês fazem com muita sutileza, com muita alegria, com muita verdade, é o que mais a gente precisa nesse momento que nós estamos passando no mundo inteiro, né? Aplausos para Edu, cara, o que mais a gente pode levar a vida